Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar um pouquinho sobre o comeback do Blackpink, que vai ser amanhã! Finalmente amanhã tem o react às 18 horas, gente, blink. Já começa a vir, já vem. Já vem, gente, ó. Isso aqui já é pré-comeback, já vem, já vem. Já é pré-comeback, a gente vai hypar vocês hoje, a gente vai falar um pouco das teorias, do que a gente tá esperando, do que a gente pode esperar desse comeback. Obviamente, baseado nos teasers e nas coisas que a gente já teve até agora, né? A gente tava esperando um comeback Pink. Infelizmente, a gente não vai ter o comeback Pink, mas vai ser um comeback de conceito Girl Crush, que Blackpink entrega muito bem. Entra sempre melhor que ninguém, a gente sabe. Elas realmente jantam o conceito Girl Crush, e com base nos teasers, a gente separou algumas threads que a gente viu no Twitter, assim, a gente separou algumas ideias, a gente se inspirou nelas, a gente vai até deixar linkado aqui, se você quiser ver com mais afinco. E a gente vai falar pra vocês o que talvez a gente pode esperar, com base nessas promotional photos, no look das meninas, na maquiagem das meninas, e a gente tá muito animada. Então bora! E uma das coisas que a gente já pode julgar, começar a teorizar ali, pelas fotos promocionais que saíram, é que vai ter mais de um conceito no comeback. Vai ter especificamente quatro conceitos, pelo que as pessoas já começaram a perceber ali, juntando as fotos que foram lançadas. Porque todas são muito diferentes uma da outra, a estética, a maquiagem... Talvez a gente tenha um conceito Blackpink? Tipo uma coisa Red Velvet? Tipo Red Velvet, tipo Blackpink? Uma outra thread que a gente viu, foi uma pessoa que analisou os teasers que foram saindo de Blackpink, e foi analisando e criando uma teoria em cima deles. Como Blackpink é um dos maiores grupos de gay pop, a gente sabe que elas sofrem muito hate, então pode ser que nesse comeback elas queiram endereçar isso aos haters, e ao hate que elas vêm recebendo. E no primeiro teaser que a gente viu, a gente vê fotos das meninas cobrindo algumas partes do corpo, a Lisa cobrindo o olho, a Rose ao ouvido, tipo elas não estão preparadas pra lidar com isso, porque elas estão tampando partes do corpo, elas estão tentando se esconder. Meio que esconderam dos antes, assim, dos haters. Exatamente. Eu choro. A gente não tá muito pronta pra lidar com você, não. Na próxima leva de Tears, você pode ver que todas estão de branco e tal, e dessa vez elas estão com um look muito mais ameaçador e amedrontador do que na primeira vez. Então, tipo, agora dá pra ver que elas já estão meio que de saco cheio de todos os hates que elas têm levado na carreira, e que elas já estão, tipo, agora elas já estão prontas pra, tipo, se me atacar, eu vou atacar, sabe? Não me afronta, não. Não vão afrontar ninguém, não, porque a gente tá aqui, ó, no girar. Então já dá pra ver que, tipo, já há uma mudança de atitude, de energia da parte das meninas, entendeu? No terceiro teaser, elas já estão todas de preto, inclusive a Jenny tá com um véu preto, como se elas estivessem indo pra um funeral mesmo. E você consegue ouvir um barulho de arma. Ou seja, será que elas ali, elas mataram as antigas eus delas, fracas, pra lidar com isso, que agora elas estão fortes, porque elas mataram as fracas? Hum! E se você viu o primeiro episódio do reality show do Blackpink, agora disponível no YouTube, elas falam, elas dão, tipo, meio que um teaser spoiler pra todo mundo do comeback. E a Rosé fala que, tipo assim, é tipo como se esse comeback fosse um gato. Uma coisa assim, tipo, lembra o gato a ideia do comeback. E se você pensa em gatos, eu tenho uma, que inclusive chama de sua, que, cara, eles são, assim, eles são criaturas dóceis, muito mágicas e bonitas de se ver, mas se você mexe com gato, eles são das criaturas mais ferozes que existem, assim, eles charranham, eles são muito fortes. Então não mexam com eles. Talvez seja essa ideia que esteja por trás do MV, da atitude, da letra e tudo mais, entendeu? E a Jenny, inclusive, fez um gesto como se fosse o King Kong, batendo no peito, assim. E a gente começa a pensar que talvez isso seja se remetir à cena do filme King Kong, onde ele tá em cima lá do Empire State Building, e ele tá gritando pra toda Nova York ou V, como se elas estivessem gritando mesmo, de frustração, por todos esses anos e todo o hate que elas têm recebido, porque tudo que elas querem é simplesmente gritar. Então, basicamente, o que talvez elas tenham tentando conviver nessa mensagem é que, tipo assim, agora elas vão vir mais ferozes, mais poderosas, mais girl crush que nunca. Não sei também, como é que você gosta de mim agora? Então, tipo assim, querendo mostrar que Blackpink sempre esteve baseado nisso. Tipo, Blackpink is a revolution, Blackpink, tipo, na sua área, aquela coisa assim, que sempre elas vão chegar pra mandar e comandar aquela situação. Então, talvez, a gente possa estar experienciando o comeback mais forte do Blackpink até então. E a última thread que a gente vai trazer pra vocês é uma thread que mostra várias teorias diferentes sobre os teasers analisando tudo. E a primeira é que cada uma das meninas representaria um elemento da natureza. De sua é a terra, Lisa é o fogo, Rose é a água e a Jenny, o ar. E a gente pode ver evidências dessa teoria também com a legenda das fotos da Rose, onde ela colocou cada elemento da natureza ali. A teoria 2 é que com base na segunda leva de fotos promocionais das meninas, elas talvez seriam quatro guardiãs aí, tipo... Essas criaturas mitológicas elas aparecem nas constelações chinesas das antiguidades, das fábulas antigas e tal. Cada menina assumiria um papel. A disso seria uma tartaruga preta, a Rose é um dragão azul, a Lisa um pássaro vermelho e a Jenny um tigre branco. E a gente acha que faz muito sentido porque, tipo, se já é uma mitologia que veio desse império chinês que meio que deu origem a todos os outros impérios, né, na Ásia, e as meninas querem fazer um conceito global que também tem muita força e elas cada uma casa com a cor das criaturas mitológicas, olha que legal. E a de sul representa a tartaruga preta, que representa o norte, o inverno e a terra, porque diferente das tartarugas marinhas que vivem na água, essa tartaruga vive na terra. E o anel da de sul representa isso também, que tem uma coisa ali de terra. Já o dragão azul da Rose representa o leste, a primavera, a madeira e tal. E se você ver toda a estética da maquiagem da Rose na foto, você vê que tem coisas ali, elementos na própria maquiagem no cabelo dela que lembram o dragão azul mesmo, sabe, tipo assim, os cílios, o cabelo. E a Lisa, que representa o pássaro vermelho, representa o fogo, verão e o sul. Inclusive, eles perceberam que as unhas, o design das unhas da Lisa, parece muito com as penas desse pássaro vermelho. Gente, os blinks são muito espessos. Gente, vocês procuram uns negócios. O que que é isso? Eu nunca cheguei a vergonha. A unha. Já o tig branco, que é representado pela Jenny, ele representa o oeste, o outono, o metal. E se você for olhar também na estética da maquiagem, dos acessórios da Jenny, você pode ver que tem muita coisa metálica na mão dela, na unha dela, que lembra partes também desse tigre, entendeu? Que também tem essa coisa metálica na mitologia desse personagem. Então, tipo, cara, tudo encaixa. Porque, tipo, se só uma encaixasse, as outras não, mas só que cada uma delas encaixa em cada um dos quatro guardiões. Exatamente. Então, será que a gente pode ver elementos meio místicos também na estética do MV? Será que a gente pode esperar isso? Seria muito top. Isso ia ser muito legal. Pegar um pouco com elementos asiáticos, já que a galera fala tanto que Blackpink é ocidentalizado, por isso que ela... Será que elas vão entregar um negócio bem, bem asiático pra gente? Seria tudo pra mim. E por último, tem a teoria dos quatro macacos. Aqueles macacos que não vê, não escuta, não vê, sabe? Então, tem esses macacos. E se você olhar as fotos, teaser, de cada uma das meninas, elas parecem muito com as fotos dos macacos. uma tampa na boca, a outra os olhos, o ouvido. Será que talvez seja isso também elas tenham falando assim, que elas não querem ver certas coisas, não querem ouvir certas coisas, mas durante a música e o clipe, elas vão se rebelar contra esse sistema e deixar de ser esses manequins perfeitos que não podem falar nada e pá, pá na sua cara. Gente, sério. É tudo o que eu preciso. Eu só preciso de um comeback cheio de mitologia geática e tipo assim, elas páraminem. E de poder, sempre falando assim, ai gente, seria tudo pra todos. Então é isso, gente. Vocês estão muito animadas pra amanhã porque parece que não é real. Tem quase um anime que elas não voltam, parece que ainda não é real. É tipo isso. Parece que foi há três anos atrás que a gente teve aqui o dos leis. A gente conta com vocês amanhã, vamos metralhar esse comeback aí pra gente ver o de view e vamos metralhar na TV também que a gente espera vocês amanhã. A gente chama vocês, comenta aqui embaixo as suas teorias do que você está esperando do conceito, da estética, de tudo desse MV e vamos todo mundo tornar isso aqui uma tipo pre-party release de Blackpink. Exatamente. Festa pré-lançamento de Blackpink porque eu estou muito ansiosa. Porque Blackpink é um evento quando elas voltam porque é tão raro que a gente tem que comemorar assim mesmo. Um beijo, a gente vê vocês amanhã. Sim.